Gente, tudo bem? Hoje eu tava ajudando uma amiga a escolher a aquarela melhor pra ela, porque ela queria voltar a aquarelar e aprender melhor. Aí eu pensei, caramba meu, eu nunca fiz um vídeo sobre isso, que é sobre como escolher a sua melhor aquarela. E tem um certo jeito que eu aprendi com o tempo que faz todo sentido, e eu vou passar algumas dicas pra vocês. E eu espero que isso possa ajudá-los e possa orientar melhor, porque escolher a melhor aquarela é muito difícil e a gente se perde muito. Tem vários tipos de aquarela, com vários nomes, e às vezes as próprias lojas não sabem botar a especificação certa pra cada aquarela. Quando você for pesquisar sobre aquarela, você tem que pensar o seguinte. Eu não recomendo que você vá pelo preço direto, porque tem muitas, muitas aquarelas que são escolares que te enganam muito pelo preço. Isso porque boa parte delas são gringas, e o preço dela, tipo, parece que é, nossa, é muito caro, deve ser muito boa. Não, se engane por isso. Já aconteceu comigo com a Koynor. A Koynor, ela é escolar, e ela tem como pigmento anilina. Por isso que ela é bem vibrante, molhada, ela é linda, mas quando seca, chapa tudo e vira uma meleca só. Isso é uma característica de uma escolar. Tem escolares de outros tipos, mas depois eu explico. Que a gente, quando vai comprar uma aquarela, tem que pensar em vários fatores. É, você tem que pensar que aquarela é um material caro. Pois é, ainda mais no Brasil. E outra coisa, você que tá começando não precisa comprar uma profissional. Profissional é só pra quem trabalha, já tem muitos anos de experiência. Eu fui comprar uma profissional depois de uns 3 anos e meio de experiência na aquarela. Eu fiz curso técnico e tal, aprendi várias coisas e fui levando isso pra frente, porque eu quero levar como profissão. Eu, atualmente, trabalho com 3 tipos de aquarela. Com profissional, com estudante e com escolar. Tem alguns pigmentos de algumas tintas escolares que eu gosto, pra fazer alguns detalhes, pra enfiar ali no meio das tintas, pra fazer uma mancha diferente. Eu uso assim. E como que eu descobri isso? Conhecendo o estilo do meu trabalho. Você precisa ter em mente. Por que que eu quero estudar aquarela? Ah, eu gosto de pintar. Mas você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que estudar técnica, você vai ter que estudar várias coisas. Luz de sombra e blá blá blá. Se você só quer brincar, você só quer colorir, porque você tem preguiça de lado de cor, que nem eu, e você quer, tipo, espalhar logo a tinta, só pra isso, compra uma escolar. Você vai estar se satisfazendo. Eu não recomendo você comprar uma escolar, porque ela é mais barata, mais em conta, se você vai querer usar e fazer várias camadas, várias camadas grossas de tinta, ou fazer transparência. Fazer umas misturas bem louconas, fazer uns degradês, porque a escolar não funciona. Vocês vão me xingar, e provavelmente vai ser uma frase polêmica, porque quando eu fiz o vídeo sobre o Pentel, acho que foi o vídeo que eu mais tive comentário durante a semana, quando eu postei ele. Porque veio um monte de gente me xingar, reclamar. Ai, porque eu já vi resultados fodas com essa aquarela. Só que assim, se você vai ficar umas três horas aquarelando, uma única coisa com a Pentel e fazendo várias camadas, se você precisa de transparência com luz e sombra, a Pentel não funciona, porque ela vai removendo as camadas de baixo. Mesmo que você fique horas esperando ela secar, ela não fixa no papel. O papel também não consegue segurar ela. Você passa o pincel, ela fica branca. E eu fiquei, é, então não vai rolar, né? E outra, o pessoal frustra muito. Se você já conseguiu alcançar um resultado muito foda com a Pentel, que bom pra você, mas olha, eu acho essa tinta muito frustrante, porque ela é escolar, sinto muito dizer. Tem muita gente ainda que acredita que a Pentel não é escolar, mas ela é. Você quer estudar sem se frustrar, você quer fazer várias camadas, você quer transparência. Então, quanto mais camadas transparentes, mais tinta que você coloca em várias camadas, e essa qualidade, esse tipo de tinta aguente, essa qualidade dê certo e você não se frustre. Você consegue fazer um degradê suave, e se você consegue fazer misturas bem feitas, compre uma aquarela estudante. Ela funciona. Por mais que sejam caras, e elas tenham uma quantidade limitada de marca e de preço, você não precisa comprar um estojo inteiro da estudante. Se você parar pra pensar, comprar um estojo inteiro de uma aquarela, por exemplo, uma marca X, querendo ou não, é marketing. Os artistas, quando vê aquele estojo lindo, cheio de cor, você fica, Ai, que lindo, né? Nossa, eu quero ter. É um marketing querendo criar desejo no consumidor. Quando você, né, fica da escola, melhor exemplo. Você tinha aquelas caixas de lápis de cor da Faber-Castell, e aí sempre tinha uma cor que acabava mais rápido, e tinha muitas outras cores que nunca acabavam. Então, é isso. Você vai ter uma preferência por cores específicas, que você vai usar muito mais, e vai acabar, obviamente, mais rápido, e vão ter outras cores que dentro do seu estilo, dentro do seu processo, dentro do que você faz, você não vai usar muito. Mesmo você misturando outras cores pra criar outras e tal, você não vai usar. Então, é assim, você quer estudar? O negócio tá caro, não cabe no seu bolso? Não tem problema. Vamos comprar uma estudante, vamos pegar só as cores primárias. Magenta, você gostou muito da estudante, você quer muito continuar na área, você quer muito estudar, se profissionalizar, você quer levar isso como trabalho, você quer qualidade, você quer conhecer outros pigmentos, você quer conhecer um pouco do melhor, ver se se encaixa no seu estilo, no seu trabalho e tal. E dentro disso, as qualidades que a gente já falou na estudante. Mistura bem, tem uma baita transparência, tem um degradê suave, mistura bem, tem uma expansão maravilhosa, vai pra profissional. As profissionais são bem caras. Sim, mas olha, vale cada centavo. É mesmo. Às vezes, compensa mais você pedir pra alguém que vai viajar pra gringa, comprar pra você uma tinta profissional com estojo cheio de tinta, de pastilha, de bisnaga, na gringa. Porque aqui, às vezes, no Brasil fica muito caro. Por exemplo, quando eu adquiri o meu estojo da Lucas, que é profissional, na época, que eu acho que foi uns dois anos atrás, talvez em 2015, eu paguei 400 reais no estojo. Tinha, acho que 16, 14 cores. Era uma coisa assim, eu não lembro mais. Eu levei meses pra juntar dinheiro e conseguir comprar. Não é só, você é rica, você consegue comprar todas as cores do que a gente. Vamos ser realistas e sinceros, né? A gente, quando quer realmente alguma coisa, a gente vai lá e economiza o tantinho que a gente consegue. e usa o resto do dinheiro pra pagar as contas, não é mesmo? Se você não tem condições pra comprar um profissional, continue no estudante e vai se aprimorando na técnica. Um dia, quando surgir uma oportunidade, ou um amigo for pra gringa, já tenta juntar um certo dinheiro, vê se bate ali que dá certo. Ok, vamos pra outra dica. Eu não tenho noção nenhuma de qual que é o meu estilo de ilustração. Não conheço minha poética, nem o meu processo criativo. Eu vou fazer um vídeo sobre o processo criativo mais pra frente. Calma aí que vai dar tudo certo. Mas uma dica que eu já dou desde sempre. Faça uma pasta no Pinterest, juntando todas as suas referências visuais. Pega aquele artista que você gosta e coloca lá no meio, e vai juntando, e vai juntando. Depois, com todos os seus artistas que você gosta, suas referências visuais, textura, cores que você mais gosta, você incluindo tudo nessa pasta, você vai fazer uma limpa, você vai dar uma olhada geral, uma selecionada de quais cores aparecem mais, de quais artistas se chamam mais, e analisar aquilo. Por que eu gosto tanto dele? Porque qual é o estilo da ilustração dessa pessoa? É mais chapado? Tem mais luz e sombra e contraste? Baseado nisso, você vai saber qual é o seu estilo de ilustração que você gosta mais, que você quer reproduzir, que mexe com você lá dentro. É assim que começa a coisa. E aí, baseado nisso, eu andei reparando muito, tanto por essa minha amiga que eu fui ajudar, tanto com experiência própria, e tanto com o padrão que eu vi pela internet. Geralmente, as pessoas que gostam de um estilo mais chapado, mais flat, que vem com uma referência do computador, que é da arte vetorizada, geralmente esse pessoal tende a gostar de pintura opaca. Então a gente tem algumas aquarelas que têm um acabamento opaco. Então talvez esse tipo de aquarela seja uma boa pra você, que gosta desse estilo de ilustração. Que tem o preço de uma aquarela que é brilhante. Geralmente as aquarelas opacas são bem mais baratas que a brilhante. A brilhante é o quê? Pro pessoal que gosta mais de transparência, que gosta mais de um degradê suave, que gosta mais de luz e sombra, digamos assim. O meu trabalho tem muito disso, tem muita luz e sombra, porque eu me inspiro em pintores da época do Renascimento, impressionismo e cia, e eles usam luz e sombra. Para os estilos de ilustração que eu, Anablu, gosto. Se você prefere uma coisa mais moderna, que é mais chapada, uma aquarela opaca pra você vai servir. Se você gosta de um estilo de ilustração, tem muita luz e sombra, uma aquarela brilhante vai servir melhor pra você. Brilhante e opaca é o acabamento que fica quando a aquarela seca. E geralmente na embalagem tá escrito isso. A Koynor é um exemplo. Ela é tcheca, a Koynor. Tá gringo o negócio lá, mas dá pra entender. A aquarela da Koynor tem na embalagem escrito brilhante, né, em tcheco. Mas dá pra saber que é brilhante. E a outra embalagem tá uma palavra lá que é opaco, mas não está escrito brilhante. Então você já deduz. E algumas poucas lojas conseguem especificar isso. Porque tem loja que nem sabe dessa diferença. Que eu fiquei sabendo por algumas pessoas que assistem aqui o canal, que me conhecem pela página do Facebook, que eles vieram e me avisaram. Eu fiquei, que coisa. Putz, quais que são as aquarelas escolares, as estudantes e as profissionais? Eu dei um rolê pela internet. Cacei todas as que eu já ouvi falar, que eu conheço. E algumas que eu testei. E acrescentei também com outras aquarelas que eu nunca ouvi falar, que eu vi pelo site da Cris F. Que eu vou deixar a referência bibliográfica aqui embaixo, pra vocês poderem acompanhar o blog dela, que é espetacular. Muito, muito cheio dessa informação. Recomendo, viu? E ela é uma artista foda também, a Cris F. Nunca se engane que... Ah, aquarela escolar é baratinha. Não, amigo. Não é baratinha. Tem muita aquarela escolar que é salgadinha. Não é baratinha. Aí você tem que lembrar que os outros países também produzem aquarela. E eles vendem por aqui. Então o precinho salgadinho é por isso também. E com o tempo ele vai ficando, né, mais caro, infelizmente. As escolares são... Pentel. A Pentel só tem de bisnaga. Eu nunca vi de pastilha. Acho que realmente nem deve existir. Geralmente o preço da Pentel é de 30 ou mais. Eu já vi até 80, 90. Então, tipo, caro, né? Pra uma escolar. A Coenor. Quando eu conheci ela eu paguei 55 reais. Deve fazer uns 3 anos atrás. É só ver pela resenha que eu fiz aqui no canal. Atualmente a Coenor tá 88 reais. Isso é brilhante. A opaca é um pouco mais barata. Só que eu não sei quanto que é. E é daquela de disquinho. Tem uma Coenor compridinha também. Só que eu nunca usei. E uma amiga minha falou que é a mesma coisa. Faber Castell. Ah, é baratinha. Tá. Ela paga, tipo, de 25 a 40 reais. Mas é uma escolar. Pra criança, né? Tem aquela propriedade pra criança brincar. Não pra você fazer várias camadas. Não pra você fazer umas mochas da hora. Tem a Marta Tris. Que é uns 13 reais. Bem vagabunda. Tem a Molin. Que é 16. Tem a famosinha da Moranguinho e da Peppa Pig. Que é uns 26 reais. E tem uma que eu acredito que seja estudante. Mas a qualidade dela de pigmentação é tão fraca que eu colocaria dentro da escolar. Então fica ali da escolar pendendo pra estudante. Por quê? Essa que eu vou falar é a Pebel. Eu nunca usei a Pebel. Eu nunca testei pessoalmente. Mas eu já vi pela resenha da Ju Rabelo. Ele pinta bem. Mas ele é bem clarinho. E aí a gente entra naquela coisa. Você gosta de ilustrações opacas. Que é o caso dela. E bem clarinho. Se você gostar talvez a Pebel funcione pra você. O que no meu caso não funciona. Porque eu gosto de coisa vibrante. E que não seja opaca. Pra você talvez dê. Outras três marcas que a Cris F colocou também dentro da linha escolar. É a Talens Art Creation. Que eu nunca vi aqui. Em nenhuma loja. Tem a Reeves. Eu jurava que era só guache. Mas ela é aquarela também. E ela é escolar. E tem a Crayola. Que eu também nunca ouvi falar. A linha Estudante é bem curtinha. Mas eu gosto da maioria das que eu já vi aqui. É aquela coisa. Eu descobri fuçando pela internet. Que a linha da Pebel que vende aqui no Brasil. É uma Estudante. Eu disse há uns minutinhos atrás. Que eu considero meio Estudante. Meio Escolar. Porque o pigmento dela é opaco. E claríssimo. Que não me ajuda no meu caso. Não crie polêmica só porque eu falei isso. Tá bom? Mas assim. Eu dei uma pesquisada. Descobri que existe uma linha dela. Que é profissional. Mas só vende na gringa. A gente fica sem, né? Então não temos profissional aqui no Brasil da Pebel. A Pebel. O estojo mais barato dela. Que é aquele redondinho de metal com 12 cores. Tá 170 conto. A que tem mais cores. É mais que isso. E ela é pastilha. Aí a gente chega na Van Gogh. A Van Gogh, ela faz parte da Talens. Então a Talens. Que é uma marca fodona gringa. Criou uma sublinha Estudante. Que se chama Van Gogh. Eu já fiz resenha dela. Você pode ver aqui em cima. A Van Gogh vende aqui no Brasil. Tanto pastilha quanto bisnã. A pastilha de 12 cores. Tá 281 reais. Isso lá na Fruto de Arte. Que é uma das lojas que eu gosto. Que tem um preço legal pra tinta. Tem a Casa do Artista também. Só que ela é mais cara. E às vezes tem tintas mais específicas. Que eu vou lá. Eu já fiz um vídeo sobre onde eu compro os meus materiais. Que eu conheço a loja física. Não é pra comprar online também. Mas eu prefiro a loja física. Se você quiser assistir, tá aqui em cima. A gente tem também a Windsor & Newton. Que é a marca geral. Dentro da Windsor & Newton criaram a Cotman. É a sublinha da Windsor & Newton. Que é estudante. O estojo dela está custando 132 reais. Atualmente. Agora em 2017. Quando eu comprei. Faz um puta tempão atrás. Talvez uns 2, 3 anos. Eu lembro de ter pago 103 reais. O material artístico no Brasil é foda. Porque a gente sabe que o preço aumenta bastante. A Cotman também tem bisnaga. Você pode comprar as bisnagas. Das cores primárias. Ou as pastilhas. E aí você guarda em uma caixinha a parte. A Lucas. Que é uma marca geral. E ela criou uma sublinha. Que chama Aquahel Studio. Que tem de bisnaga. E de pastilhas. Se eu não me engano. Acho que tem as duas. Ou você compra. Pessoal da Lucas. Diretamente com os representantes. Eles não tem loja física deles mesmos. E também eles vendem na Fruto de Arte. Que foi lá que eu olhei o prêmio. A Lucas de 12 cores. Na Fruto de Arte. Tá 257 reais. A linha estudante. E por último. Tem a Ximink. Que é a marca geral. E dentro dessa marca geral. Tem a sublinha Academy. Que é a linha estudante. Porém contudo. Todavia. Infelizmente. Eu não achei nenhum site. Vendendo essa aquarela. Só na língua. Ok. Aquarela profissional. Vocês vão se assustar com os precinhos salgados. Mas se você trabalha muito tempo com isso. Vale a pena você ir juntando dinheirinho e comprar. Ou se você quiser uma marca gringa. Que vale a pena também. Que eu já vi um monte de gente elogiando. Peça para um seu amiguinho. Ir lá para a gringa. E comprar para você. Porque faz diferença também. A Talens. Novamente. Uma marca geral. Grande. Linda. Maravilhosa. Se eu não me engano é holandesa. Ela tem outra sublinha. Que é a profissional. Que chama Rembrandt. Escreve Rembrandt. E ela vende pastilha e bisnaga. Eu lembro que a bisnaga dela era uns 30 reais. Até uns 50. E eu não sei se ele aumentou. Mas a pastilha de 12 cores. Só está custando 496 reais. Tem também a Ximink. Que é aquela marca linda. Alemã. Grandona. Que dentro dela tem a linha Horadan. Que é profissional. A marca dela. Eu nunca vi pastilha aqui no Brasil. Pastilha só lá fora. Mas se você quiser comprar bisnaga. Na casa do artista. Dependendo da cor. Tem de 81 reais a 101 reais. Aí a gente também tem. A Winsorne Newton. Que era a marca principal. Continuou com o nome Winsorne Newton. Para os profissionais. Só está acrescentado artist no final. E o estojo dela. Com 12 cores. Está 604 reais. Mas eu sei que você pode comprar bisnaga. Que é pequenininha. Tem uns 5ml. Igual a Rembrandt. Rembrandt. E tem a pastilha separada a bússia também. O Insorne Newton. Eu só vi na casa do artista. A Holbein. É uma marca geral. Aí dentro dela tem. Artist Watercolor. Que é a linha profissional. Eu de pastilha. Na fruto de arte. Está 369. Aí a gente chega na Lucas. Que é a marca geral. A versão profissional. É a Correal 1862. No fruto de arte. Está 655 reais. Tem 16 cores. Era essa pastilha. Que eu tenho. Que eu paguei 400. E alguma coisa. Há uns 2, 3 anos atrás. A bisnaga deles. Agora está tipo. 130. 170. E eu acho que a bisnaga. Lá atrás. Uns 2, 3 anos atrás. Eu acho que eu paguei a bisnaga. 50 reais. Louco, né? E para finalizar. A Sennelier. French Artist. Só vende bisnaga. Aqui no Brasil. Nunca vi pastilha. Eu queria muito ver um estojo. De pastilha dela. Deve ser mal bonitinha. Olha o marketing aí. Atraindo os nossos olhinhos criativos. A bisnaga. O preço dela. Vai de 50 a 132 reais. Na casa do artist. E a Cris F acrescentou. 2 marcas. Que eu nunca tinha ouvido falar. Dollar. Roney Artist. Nunca ouvi falar. Deve ser só na gringa mesmo. Por isso que eu nunca ouvi falar. E a Pebeu. Que eu tinha falado. Que é uma profissional. Que só tem lá na gringa. Só que essa Pebeu tem um nome totalmente diferente. Pebeu. Fragonard. Extra Fine Art. A linha da Pebeu. Que tem aqui no Brasil. Não é extra. É só fine. Que é aquela. Que é clarinha. E opaca. Que tecnicamente. Teria dentro da linha estudante. Mas pra mim. Tá no escolar. Com a estudante. Tá ali meio a meio. Porque eu não gosto. Eu acho que esse vídeo ficou levemente longo. Mas é um vídeo muito informativo. Espero que possa ajudar vocês. Pra poder escolher a aquarela. Porque eu sei que não é fácil. Tanto pelo preço. E pela quantidade. De aquarela que tem por aí. E muito certo. Às vezes não sabe nomenclaturar direito. Às vezes você compra. Uma Coin Art. Às vezes você queria brilhante veio fosca. Ou uma Pentel. Ou uma Pebeu. Ou sei lá o que. Todas as tintas. Que eu já fiz resenha. Tá aqui no canal. São as que eu tenho. Ou tive. E eu não pretendo comprar outras. De outras marcas inferiores. Porque eu já sei. As que eu gosto mais. Tanto estudante. Que eu prefiro a Van Gogh. Tanto quanto profissional. Que eu gosto. Da Lucas. Mas eu tô de olho na Rambran. Que a Mariana Canin já falou que é boa. E aquarela escolar. Eu tô passando longe. No máximo. Eu só uso uma Coin Art. Pra uns detalhezinhos. Pra uma expansão de cores. Que eu preciso ali. Porque influencia o meu. Enfim. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Tem muita resenha de aquarela. Tem o Veda que eu fiz também. Curte aí. Compartilha. E é isso. Tchau, tchau.